E aí meus queridos, é mais um vídeo, dessa vez estamos pra um vídeozinho bacana demais Tamo de spirit aqui, treinei um combinho com ela aqui, 24 horas aqui treinando Pra poder fazer um vídeozinho pra vocês aí, né meus queridos E tô com um combinho maneiro aqui, me arranca aqui Tem vários jeitos de mandar esse combinho, tá ligado? Nossa, o Budinha tá louco aqui, hein? E a gente vai mostrar isso caçando hoje, então vamos se divertir caçando aqui Vamos ver os nossos oponentes, vamos mandar esses combinhos de um jeito legal E ó, F99 Pop E aí F99 Pop, tá afim de... Tá afim, tá afim É parceira Eu também tenho também É parceira Vou jogar uns espíritazinho aqui Pra ficar mais rápido Só ver espírito de vida não, ver o velocidade também Que isso Opa Quase hein, quando eu ia pegar Resolveu sair, né? Ih rapaz, dei mole hein, dei mole aqui Calma aí, dei mole Vê se pode um negócio desse, né? Mas tá, vamos lá Manda ele pra cima aqui Será que pega? Opa Peguei aqui, ó É danadão Agora puxa Aí ó Que combi em top, né rapaziada Vocês já gostaram? Mandei de um jeito diferente Geralmente eu mando o C do coisa Depois eu mando o C do Godman Por quê? Porque tem cara que joga de Haki desativado Depois do C, ele aperta o Haki no Godman Basicamente isso GG Esse aqui foi um jeito de mandar o combo Muito da hora mesmo A gente pode começar o combo com um V também Tá ligado? Tem vários jeitinhos maneiros, galera Tamo junto Vou falar tamo junto Vou ficar daqui Vai ter que vir aqui Se ele quer atirar a pita Ele vai ter que vir aqui Quando ele vier aqui A gente pega esse bagaço Ele tortinho, rapaziada Comecei aqui Nem pedi pra vocês deixarem o like, né cara? Marulhei Deixa o likezão aí, meu cria Ah, moral de cria Pro cafinha, dá Opa Ah, então é isso que você quer fazer, né? É isso que você quer fazer, né? Opa Ih, tá travado ele, mané Ué, minha rapaziada Ele tá travadão, mané Eu ia pegar ele Ele voltou pra trás Que que é isso? Então tá Vou ter que jogar Vou ter que jogar coelho aqui Na malha molência aqui, né? Peguei aqui U É, e foi Não tomou o combinho completo Mas valeu a pena, né, meus cria? Não valeu a pena isso aí? Esse combinho Relíquia demais, pô Você tá maluco Tira muito dano E olha que ele é ciborgue, hein? Vou chegar nesse cara aqui Vou ver se eu consigo mandar o combo De um jeito diferente Começando com um V Vamos ver se vai ficar maneiro Acho que ele tá com a vida full Se eu não me engano Aí Caraca, ele tinha a vida full Não morreu muito rápido Não valeu a pena a gente fazer isso com ele, não Coitado Pode voltar pra lá Pra pegar tua missão lá, meu cria Tamo junto Tá, a gente tem que achar um cara aqui Pra gente mandar esse combinho aí, né, meus irmãos? O cara que a gente derrotou Ele tinha 27 milhão Esse último cara que a gente derrotou aqui Esse nanicozinho aqui Eu vou pra outro servidor aqui então Porque esse servidor aqui tá morto com farofa, cara Fraco, fraco, meus cria Bom, chegamos no novo aqui Tem um cara aqui conversando Ah, eles tão fazendo treinamento pra V4 E aí, meu mano Matei um, matei um Ué Eita, me jogou E eu tô sem haki, mano É por isso Por isso que eu não dei dano nele, pô Tô sem haki Ah, ele tá vindo Calma Olha o Budinha, amigo dele O Budinha tá vindo no clica Eita Ah, o Budinha como é que é doido A Buda buga a nossa mira toda A Buda Buga a mira dos criados toda, mano Bora Toma Uhul Ganhou, bó E esse aqui também Bora, Budinha O que houve aqui, Jesus? Trava ele aqui Opa, show Show de bola E aí, meu mano Amassei ele também Tá, ganhamos um baltezinho maneiro aqui Desses caras que tava virando V4 aqui Na brincada errada Agora vamos lá na mansão Pra ver se tá tendo algum tipo de brincadeira à parte Alguém tá querendo alguma brincadeira aqui Tem ninguém querendo brincadeira aqui, meus cria? Vamos pra outro servidor de novo Vou tocar o terror Nessa vez aqui agora, galera Como eu tô cheio de espírito aqui já Vou colocar os espíritos malignos aqui, ó Em volta do lugar, tá ligado? Pra poder ir PVP com ele Tá, vamos lá Vou botar o espírito maligno aqui Ó, já tá tirando vida lá Vou botar mais espírito maligno ali De repente aquela árvore vai pegar ele, hein? Ó Tá só perdendo vida Não tá nem percebendo Tá só perdendo vida Tentar mandar o combo rápido Ah, ele foi pra frente Porque ele mandou a CDK, mané Pô Cuidado Agora já era pra tu Passou, tomou E vem É isso, GG Não foi o combo completo Mas ganhamos E não precisou também mandar o combo completo Foi GG Bora, meu parceiro Agora é sua vez Tá, vamos botar aqui os espíritos malignos ali perto dele Quero pegar ele Uma vez agarrado, tá ligado? Oh, agarrado Agarrou Ué Ah, ele tinha sido agarrado ali Ele saiu, véi Oh, mané Deu ruim pra nós, meu cria Ih, cadê ele? Nem tinha visto Tinha que ativar o hack pra ver ele, mané Mas tá sem vida já, ó Aqui Pera Ué Eu joguei o X nele E ele continuou atacando Como assim? Será que tem algum jeito aí? Puxa Ah, ele morreu com a explosão GG, então Suave Vamos, Bruninho Agora é tua vez de novo Tá, vou tentar mandar o kombin rápido no Bruninho Bora, Baiacu Baiacu Muito engraçado Parece que eu tô xingando ele Baiacu Cuidado com meus espíritos, hein Ó Joga pra cá Opa Opa Isso Opa Ah, mano Não, velho Mandei Nossa, esse kombin Tá super certo se É porque depois do C Eu vou ter que mandar o V Pra depois puxar É É Porque senão Depois do Z Do Godilma Ele consegue sair pro lugar Ele não precisa necessariamente do Tem que ser um bagulho rápido É isso mesmo Beleza Tá, pegamos ele aqui Tá, morreu o GG A gente não conseguiu mandar o combo do jeito que a gente queria Mas tá O combo rápido eu vou mandar e vocês vão ver como é que é Então Então Já sabemos que no combo rápido Depois do C Da espírito Temos que mandar o V Porque se mandar o Z Não dá tempo de pegar ele depois Então show Vamos lá Eita danada Que isso Vamos botar os espíritas aqui Os espíritas aqui Já perdeu dois caras de vida Já sai nessa brincadeirinha aqui A joga pra cá É agora Peguei aqui Ele ficou sem vida Eu acho que ele ativou o fish Mas não deu muito tempo não Porque a gente ficou segurando ele no V Aí acabou o fish dele, né Pronto Morreu GG Olha a rosquinha dele Caraca A rosquinha dele ficou flutuando, gente Que que é isso, cara Tá, vamos de novo aqui com Vamos de novo com ele aqui Vamos botar os espíritas aqui Quero pegar ele uma vez com os espíritas segurando ele, cara Opa Tinha segurado, nem vi Eu fico olhando Que isso Que isso Mandei o combo completamente errado Mas porque travou aqui Eu não tava entendendo nada Eu puxei ele com o tridente Ele demorou pra vir Será que foi por causa da língua do bichinho? Tá, agora vou com o Rafa O Douglas Peguei Mandei o combo diferente Ele mandou o fish Com certeza Ah Tinha mandado o x Mas não Parece que não pegou O x Morreu Será que eu consigo matar ele Com o espírito mal? Vamos tentar matar ele Com o espírito mal, galera Quero carregar Ó Tirei a vida ali, né? Pegou ele Segurou Segurou ele Peguei Eu tenho vontade De perder balde pra você Eu sei Tenta Tenta correr, mandou Bora, Baiaco Oxi Ele Caraca Ele quitou mesmo Me deu balde mesmo Meu Deus Ele falou que pegou 3.5 com o meu combo O cara pegou 3.8 Com meus combos E eu tô aqui ajudando A tirar o O balde do cara, mano É mó sacanagem Esse carfinho É desumilde, hein, rapaziada Opa Peguei Ai, deu tempo dele Usar o Ah, é danado Então você vai ver Só o que eu vou fazer com você Errei o x, mano Que doideira Mas tá, mandei o combo Até Outro tipo de combo Tá ligado? Ele tava vindo Eu mandei o z Depois eu mandei o v Pra cima Que ele tava em cima Segurei ele Puxei E mandei o kombin Agora o Esse Rafael aqui Ele vai querer Foi preso Foi preso Pio Pô, quando ele tá no alto O x não funciona não, galera É isso mesmo Vou botar mais As coisas Pra prender ele de novo Opa Peguei de novo Foi preso de novo Valeu, meu cria Tamo junto Bruno tentou papar Kill ainda Safado Ainda bem que ele tava Com o PP desativado Bruno é um safado, né, galera Mas eu acho que eu já dei 3 barra 3 no brulinho já Mano, a espirito já é com dano do caramba Mano, a gente mata com uma facilidade Duro cacilda Mano, é muito rápido Que a espirito mata Cara Vamos pra outro servidorzinho então Esse garotão aqui já tirou O sprintzinho dele Já foi um PVP todo mundo E agora vamos pro outro servidor Caçar de novo Uh, danado Então pera aí então Já que ele é Vou mandar tudo ali Esse aqui vai te grudar aí Quando ele te grudar Eu vou te pegar, hein Cadê você? Ó Já vou falar Ih, rapaz Deu mole aí, meu cria Agora chega A gente ataca rápido Ai O C não pegou Se você pega Você tava lascada, meu cria Se você pega Você tava lascada, meu cria Fica tímido, não Eu que tô tímido Na verdade Tô errando Os negócios bobo aqui, cara Pô, mas tem muito Cara aqui, mano Eu esqueço Quem é o que eu tô enfrentando É esse aqui, né Pô, gastei o ataque Aqui à toa, mano Aí chegou um porta-úz Aqui pra matar O meu Meu amigo do peito Aqui, cara Que isso? O cara travou aqui, cara Que isso? Que isso? O que aconteceu aqui? O cara é ficha Não tomou nem dano E ainda travou ali Olha o outro Que ele bateu no outro O outro tá aí na terra dele agora E eu perdi meu PVP Então tá, vamos botar aqui O nosso espirituzinho ali Pra grudar nele Rapaz, se eu te agarrar aqui Já era pra tu, hein Meu mano E aí E aí E aí E aí e pronto matei regia nós valeu a gente tem que fazer pelo menos um fake ele é ficha né então a gente tem que ser pelo menos um fake tá ligado fazer um fake zinho e é não funcionou muito bem esse peguei e já era menor eu peguei aqui joga pra cima tá não pegou muito bem então a gente manda aqui agora os espíritos vêm nele aqui é e agora para ele aqui puxa onde esse aqui pronto aí vai ficar sem um aqui por um bom tempo pronto morreu ele tava sem o fish dele beleza matamos ele feião mano era para ter mandado como certinho nele mas matou ele feião não gostei desse pvp vamos tentar aqui agora concentrar e atacar somente para mandar o combo galera olha e eu sei que ele ia vir mais para cá não veio e ó beleza anda pra cá o show teremos uma virgem dele ali Subiu Na hora que ele mandou o Z, ele subiu Aí, mandamos o combi Ele nem esperava por esse combi, né Acabou que morreu, GG Ele não ativou o V3, sei lá Mas tá, mandamos o combi de boa Show, bacana Ó, o cara é skill aqui Tô me enfrentando um skillzinho Quase que a gente manda nele aqui o O Blade Blade aqui Não consegui puxar Até botei o bagulho pra puxar, mas não puxei Quando ele atacar, eu vou pegar ele, ó Ah, mas eu tô sem o push Tô sem o push do negócio Lá pra cá, vamos ver Peguei Aí Ai, mano Ele conseguiu sair depois do X GG Morreu não? Agora morreu Ah Valeu, tamo junto É nó, meu cria Joga pra cá Joga pra cá Opa Isso, travou aqui Tinha acontecido isso não, hein Haha Então pera Joga pra cá Ah, merda Ah, merda Ih, a era pegou Beleza Opa Opa Que isso, cara Agora foi Pô, tá aqui Não tá, quando ele aparecer vai tomar Tomou Tá ali, meu cria Tamo junto Sumiu, mas tu apareceu E aí o Cafinha te tacou um poderzinho É o skillzinho de novo Skillzinho Ah, cara Estampa Vamos lá Vamos pegar esse danado aqui, ó Primeiro eu vou jogar o seu guita pra cá Opa Subiu aqui Ah, meu Deus do céu Você não pegou Eu tô me confundindo na hora de apertar o botão, cara Beleza, não funcionou Vou atar aqui os espirituzinho aqui Ai, caliquinha Peguei Valeu Tamo junto Jogou muito Só um espacinho pra nós mandar nosso cubinho que nós consegue, né Aí Olha o dragão aí, ó Bora, dragão Peguei ele aqui Eita Vai morrer Deseito vai morrer Morreu, Budi Não precisa nem Não precisa nem Peguei aqui, ó Peguei um botezinho aqui, hein Tava tendo, ó Tava rolando uma bobeirinha aqui Cheguei aqui, peguei o botezinho Bora, pra cima aí Já que ele bateu no chão vai vir a onda Vamos pra cima Pronto, matei Será que eu vou perder com o dragãozinho? Não sei se ele vai querer vir, mas eu vou Tá, morreu Tô nem aí pra ele Ele pode falar o que ele quiser Mas eu tô nem aí pra ele Eita Quanto que era aí? Um fish? Um peixe? Eita que pegou Pegou o cara de porra daqui, ó Que isso, rapaz? Rapaz, o cara tá difícil aqui Calma aí Sai daí, sai daí Sabe que o dogue tá difícil Pode dar uma olhada pro dogue não Vem, doguezinho Ah, acabou a ver com a dele agora Graças a Deus, rapaz A ver que acabou essa ver com a tia dele aí, fi Vou botar uns espirituzinho aqui Aí, meu parceiro Que isso, cara? Como é que tu vem assim, ó Caraca Tirou uma bagunça daqui, hein Tirou uma bagunça daqui, hein Mas fica tranquilo Vou te pegar, meu cria Ó Fiquei rápido agora Ó Que isso, não pegou Que isso, mané Velho Que vai vir aqui Oh, veio Ah, tu veio Tu veio na hora que eu queria Meu Deus, era que eu vou ver o 4 na hora Jesus Ih, virou o 4 de novo Não, 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 não Esse jogo, eu desisto desse jogo, cara Eu desisto desse jogo, cara